Música 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 Bem forte para os décimos mil Declado nesta noite Música 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 Pra guerrear Deus vai entrar na jornada Passeando por lá Se ele precisar de um dia Até o sol vai parar Se tu precisas de um nome Te apresento, Jeová Adorando o que ele vai ser esta vez de lugar Porque desde a antiguidade não se viu E nem se ouviu dizer De um Deus tão grande Que trabalha intensavelmente Pra quem ele espera Com um poder tão grande em suas mãos Sustenta o mundo É quem te toma fé na tua mão direita e diz Não temas aleluia Eu te sustento Te ajudo, é assim nosso Deus Sou teu abrigo, teu escudo Jamais te deixarei perder Ainda em meio a batalha Lutarei por você Deus vai entrar na batalha Pra guerrear Deus vai entrar na formada Passeando por lá Passeando por lá Sem precisar de um dia Até o sol vai parar Se tu precisas de um nome Te apresento, Jeová Aleluia Aleluia Esta fereja não é sua, meu irmão Não me posso ter essa palavra Apenas fé nesta noite O Senhor está falando conosco neste lugar Olha que lindo Aleluia Eu te sustento Eu te sustento Te ajudo, Aleluia Deus vai entrar na fortaleia Passeando por lá Passeando por lá Sem precisar de um dia Até o sol vai parar Se tu precisas de um nome Se tu precisas de um nome Te apresento, Jeová Deus vai entrar na batalha Deus vai entrar na fortaleia Passeando por lá Sem precisar de um dia Até o sol vai parar Se tu precisas de um nome Te apresento, Jeová Te apresento, Jeová Te apresento, Jeová Só se acredita Adora ele Pois ele está mexendo Aleluia